A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou atividade de encerramento da Semana Nacional do Idoso, no Dia Internacional do Idoso. Os idosos já são mais de 30 milhões em todo o país. E em Caxias, eles são assistidos por uma rede de atenção com sete centros de convivência, instalados na zona urbana. E hoje a gente encerra essas atividades trazendo todos os CCIs nessa integração, nessa alegria e comemorando essa idade especial, maravilhosa e trazendo toda essa coisa linda da terceira idade. Eu acho muito importante. Se eu pudesse fazer o movimento que eu estava fazendo, eu estava fazendo também. Eu acho que é muito importante. O idoso tem que ser respeitado, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser amado. Além de muita dança, os idosos também participaram de brincadeiras e de momentos de lazer na Associação Atlética Banco do Brasil. O objetivo da Secretaria é reforçar cada vez mais a política de assistência ao idoso. É o momento dos idosos conviver com outros idosos, trocar a experiência e viver mais, né? É muito legal porque as pessoas vão para conversar, para brincar, para fazer ginástica, para dançar, para fazer tudo. Porque a gente tem direito. Lá eu danço, lá eu tenho a ginástica, lá tem tudo para nós. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Caxias!